Oi e olha essa caixa que acabou de chegar gente falando rapidinho para você olha essa caixa que chegou para mim é uma cadeira gamer é assim que fala né uma cadeira gamer da marca ZONE nunca vi falar mas tá bom vamos lá ela chegou toda desmontada né a gente pegou foi abrindo desembalando colocar no ensino da cama de qualquer jeito pegamos esse aí é o encosto do pescoço também tem os dois braços que vai no lado direito lado esquerdo Eita mãozinha ele tirando os braços para fora peguei também a base para a gente poder fazer a montagem dela veio alguns parafusos juntamente com uma chavinha e e vamos lá então montar pegando a base já coloquei os quatro parafusos dele já coloquei o encosto de pé já é já fiz a base já tá bem coloquei agora os braços mas antes de colocar eu fui dar uma limpadinha porque ele tava nem poeirado tava meio sujo então achei melhor dar uma limpadinha já antes de instalar então vamos começar a instalar os braços dele agora é um braço de couro um braço articulado muito bom muito bom gostei terminando de montar né dá para você ver bastante aí eu só não entro no canto mas tamo aí montando a cadeira terminando de colocar os braços então enquanto eu termino aí vai escutando a musiquinha tá bom voltando aqui para nossa cadeira terminando de montar ela vou colocar agora o encosto que tem para o pescoço não é não rapaz em cima colocando então o encosto para o pescoço a gente vai colocar o de pescoço na coluna que é embaixo não dá para ver porque o cabeção aqui colocou a câmara na parte de cima e eu não consegui gravar mas tudo bem vamos terminar de colocar agora o encosto e vamos então ver a nossa cadeira montadinha será que ficou legal será que ficou bacana confere aí para você ver como é que ficou a nossa cadeira montada gente aí está a nossa cadeira já montadinha finalizada gostou se gostou deixa o seu like cão se inscreve no canal e até a próxima fui